E salve, salve tropa, Lorde não aprende o vídeo, rapaziada, eu estou aqui, mano, trazendo Pra vocês mais um vídeo de Dinosaurs Battle of Titus, mano, sim, olha só o que eu acabei comprando Aqui, mano, eu jantei aí uma graninha e eu consegui isso pra nossa hora, rapaziada, assim, valeu Aí pelo signo, cara, inscrito, mano, cês são fera, tá ligado, mano, cês são da hora, mano, chegamos aí, mano, até que em fina chegamos em 5 mil inscritos, mano, será que a gente Bate 6 mil aí nesse ano, será, mano, ou melhor, 10 mil, 10k, será, será, será que a gente Bate, mano, não sei, depende de vocês, bom, rapaziada, eu vou trazer aqui muito conteúdo, né, porque a série já tá chegando, e eu vou trazer bastante coisas pra vocês, como Por exemplo, esse jogo, novidades desse jogo, mano, talvez eu compre gamepads aí, sei lá, mano, e aqui temos o Spinosauri, que eu comprei, né, mano, o Spinosauri eu comprei aqui só pra gravar pra vocês, porque eu não queria ficar sem conteúdo, entendeu, aí é assim, então, maluco, ó, bora, né, pegar dinheiro ali, né, olha o Spinosauri aqui, ó, é 2 Spinos contra um Pato, velho, olha aqui, nossa, tomei uma, oi, Jesus amado, pato muito forte, sumiu, sumiu, eu pego esse Acro aqui, toma, toma, não puja não, esse é o tal do Cargão, nem que ir, aí eu matei o Acro, bom, rapaziada, sobre aquele short que eu postei, né, que fez total sentido aquele meme, lá com aquela cena lá da Indomino, metendo um motapô na Blue, mano. Mesmo assim, eu tive aquela ideia, mano. E daí, maluco, ó, eu tô assim, não consegui me recuperar, mano, ainda bem, né, mas ok. Hoje ficou bom, eu confesso que ficou bom, mas a qualidade, ó, a qualidade, meu amigo, a qualidade daquele vídeo, ó, e outra, o Spinosauri tem só aqui, ó, ele é meio bugado, eu sei, mas ele vai ser, mas esse aqui vai ser corrigido no futuro. Talvez não remode, olha isso, mano, ó, olha isso, eu tô fugindo dos caras, mano, assim mesmo, os caras vão matar. Peraí, 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 gira, 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 vai pra longe. Oi, 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 oi. Pronto, mano, eu acabei de dar respawn aqui, né, acabei de dar respawn. E é isso, né, mano, olha aí. Olha esse Spinosauri aí, grande Spinosauri, porém, é meio bugadinho, olha aqui. Olha isso aqui, mano, corta. Vamos lá, rápido, mano, porque se eu vou se girando, olha aqui, olha isso. Ele é bugado, eu sei que ele é bugado. Enfim, vamos lá pegar esse Acro aqui, toma, toma, oi, isso. Tô tendo uma treta aqui. Nossa, eu vou cair no buraco. Ui! O Acro! Peraí, não, cai também. Vamos ver se aqui, como subir. Ih, rápido. Ah, não, o Acro vai ir junto comigo aqui. Vem cá, vem cá. Eu vou levar o C, velho. Aí, dois mil. Dois mil dinheiros. Dois mil moedas. Ô, meu Deus. Toma. Opa. Ih, Jesus. Eita, matei alguém. Nossa, nossa, ainda deu ser dois caras aqui ainda, velho. Falou. Não vai... Deu louco, velho. Uma espina bugada, hein. E não nasce como Acro, não é aqui, velho. Ih, sim, eu comprei um aqui. Olha um aqui, velho. Ó. Eu prefiro espino, porque espino é mais da hora. Tem um raptor. Ô, meu Deus do céu. Peraí, deixa eu responder. Aí. Mano, tem até gente que zerou esse jogo, mano. Tem todo dinossauro. Sério, tem todo. Só não sei se tem os gameplays, né, mano. Eu vi gente aí comentando, falando que tava viciado nesse jogo. Que não sei o que tem. Que tava com todo dinossauro do jogo, mano. Jogou a sua doidinha, velho. Deu ok, né. Jogou demais. Mas, comprou, sei lá, o patossauro e começou a matar geral. É isso, né. Ou eu comprei o espino primeiro e depois foi o pato. Sei lá, mano. Mas, enfim, tropa. O vídeo foi. Esse eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, falei, fui. E até mais. Tchau.